Um som latindo pra vocês O mais novo Papinho de santo Só um que eu tô caindo me faz bem Cada um bocadinho perto de você Esse olhar que me fascina A minha faca vai compartilhar Quando fala do primeiro que me der Deixa eu passar a vida de mulher Vem, 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 quer A meu coração é um som Só um louco, só um louco Se eu fio de um time, é um som Só um louco, só um louco Nem procuro um redinho ao pé Só um louco, só um louco Será que vai ser fiel? Só um louco, só um louco Cabe como deverá ter esse amor Não necessita palavras Não necessita palavras Esse amor Não necessita palavras Não necessita palavras Não necessita palavras Se eu soubesse o que penso Se eu soubesse o que penso Cabe que chega com esses anos negros Só um louco, só um louco Só um louco Só um louco Não necessita Não necessita palavras 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 Ou isso Não necessita palavras Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Esse amor Lá, 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 lá Esse amor Esse amor Esse amor Feliz de ir a fazer música pra vocês Com vocês Sou louco Sou louco Família Rouge, nação Rouge, né? São Muito obrigada, gente Muito Obrigada A gente vai entender o recado